Esses gestores têm se provado a ter muita dificuldade em performar em ambientes que você não tem tendência. Então, 2022 foi um mercado excepcional para multimercados, você tinha uma tendência clara de abertura de juros. Talvez pela experiência histórica com inflação no Brasil, os gestores brasileiros foram os primeiros a perceber que essa inflação no mundo tinha um caráter muito mais estrutural do que se imaginavam. Então, apostaram que os juros iam subir, ganharam muito dinheiro e tiveram resultados excepcionais em 2022. Mas de 2022 para cá, o cenário tem ficado pendular, que a gente está chamando. Ora, o mercado acha que o mundo está caminhando, ou os Estados Unidos estão caminhando para a recessão. Ora, que é a narrativa de agora, o mercado está achando que os juros vão ter que permanecer altos por muito tempo. Na melhor das hipóteses, esses gestores reduzem o risco. Reduzindo o risco, eles não vão conseguir entregar os objetivos de rentabilidade deles. É uma questão matemática. Então, em função dessas duas questões, estruturalmente, a gente acha que essa é uma indústria que vai ter que se provar. Então, em função disso, não só pela performance, mas em função dessa preocupação mais estrutural, a gente reduziu, sim, a exposição em multimercados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho